Uma frase do Eclesiástico, meu filho, há uma coisa qualquer na Escritura, que quando ela diz meu filho, é filho mesmo, não sei o que é, mas quase entra um timbre de voz próprio da Escritura, de maneira que a gente fica quase com remorso de medo, acrescentando a sua própria voz, uma voz inovida, mas real, que a Escritura tem. Precisaria aprender-se a dizer isto, não com a seguinte pergunta, qual é o melhor retrito que eu posso tirar de minha voz para dizer isto, mas de outro jeito. Como é a voz com que a Escritura diz isso? E como é que eu posso obrigar minha laringe a dizer que a Escritura diz? A ter a voz da Escritura. É uma outra coisa, é uma pista especial, muito bonita, eu não estou nessa pista. Isto eu tirava do Eclesiástico 2 e vi uma série de números, meu filho, quando entrares ao serviço de Deus, persevera firme na justiça, justiça é virtude, na justiça e no temor, temor é o temor de Deus, e prepara tua alma para tentação, que belo conselho, começar chamar a chamar a Deus. Atenção, prepara tua alma para tentação. Te nascer numa ponta inteira, eu acho muito bom. Humilha teu coração e tem paciência. Se vem a ligação de uma coisa com a outra, humildade é paciência. O homem humilde espera com paciência. O homem impaciente não é humilde. que um ponto para ser analisado, para ser estudado, que tem paciência, inclina o teu ouvido e recebe as palavras da sabedoria e não te apresses no tempo da prova. No tempo difícil, não tenha pressa de sair de dentro, ensina a sabedoria cochichando no nosso espírito. Considero admirável. Bem, sofre as demoras de Deus. Sofre que a zeatura suporta as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. Conserva-te unido a Deus e espera pacientemente para ter desvantagem na tua sorte final. Quer dizer, vitória é dada a quem sofreu com paciência. Paciência aqui não é indolência, nem ninguém é. É aquela virtude forte por onde se aguenta a dor da espera. Ai do homem a quem espera não dói. Ai do homem que não aguenta a dor da espera. Isso é paciência. Então, portanto, longe de censurar mais anéguas, o homem a quem dói espera. Eu admiro. Porque este homem quer quanto antes o Reino de Maria. Mas a dor da espera aguenta como um herói. Não resta a paciência. Não parece bonito você? E fazer por o lexo disso com humildade, eu acho magnífico. Quer dizer, eu teria direito. Minha paciência me daria direito a esperar que isso venha logo. É verdade. Mas minha humildade faz compreender que Deus faz de mim o que Ele quiser. Jogado de nada nos planos de Deus. Resultado. Este será aproveitado disso. Para teres vantagem na tua sorte final. Aceita de boa mente tudo o que te suceder. E permanece em paz na tua dor. Não é, não sinta a dor. Sofra. Porque é terrível o que te acontece. Não seja um sungamonga, inerte, imbecil, que a força de apainá-la já não tem dor. Não. É terrível e sofra. E depois disso aguenta seu suprimento. E aceita o amor de Deus. Vamos, Andy. Não é simples. Mas é bom. Não é ouro, não é ouro. Bem. Aceita de boa mente tudo o que te suceder. E para a maneira da tua dor. Tem paciência. Porque do fogo se prova o ouro e a prata. E os homens amados de Deus provam-se no cadinho da humilhação. Quer dizer, o homem que Deus ama, este, ele faz passar pela humilhação. Depois este homem poderá chegar aos Píncaros, de torrenta em Via Bíbit. Agora na vida ele é humilhado. Nesta ou naquela ocasião, ou na vida inteira, conforme os desejos de Deus. Caminha e se paciente. Para frente agora. Bem. Confie em Deus e ele se protegerá. Endireita o teu caminho e espera nele. Conserva o seu tomor e envelhece nele. Fique velho no temor de Deus. Quer dizer, passe a vida inteira nesse temor filial e reverencial de Deus. Considerai filhos as gerações humanas e sabei que ninguém esperou no Senhor e foi confundido. Quem permaneceu firme nos seus licitamentos e foi desamparado? Ou quem o invocou e foi bem desprezado? Fique emenda no memorare. Memorare Pissima Virgo Maria. Saudite uma século, etc, etc, etc. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.